O Brasil lança ao mar hoje o segundo de quatro submarinos convencionais. O presidente Jair Bolsonaro vai a Itaguaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar esse evento hoje. A repórter Cláudia Boiunga já está por lá. Ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Renata. O presidente Jair Bolsonaro vai chegar aqui no Complexo Naval de Itaguaí pouco antes das 10 horas da manhã. Ele vai acompanhar esse lançamento do submarino Humaitá, o segundo a ficar pronto do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. No total, como você falou, são quatro submarinos convencionais e um de propulsão nuclear. Renata, o presidente também acompanha a integração de outro submarino, o Tonelheiro, que é quando é feita a união das seções do submarino em um casco único, finalizando assim a parte estrutural do submarino. Esse submarino, Renata, representa o maior investimento em defesa do Brasil hoje. Eu volto com você. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento daqui a pouquinho. Salve é a pena. É.